K K Você pode desconnectar de um minuto? Caralho! Oh, follow! Tô saindo de follow! Que teco, mano! Agora amanhã na ja... sei lá! User desconnecta de um minuto? Oh! Tô lavando muito, mano! Olha lá! 40 FPS! Caralho! Aqui também tá! Nooooooo! Que pariu! Caralho, que tempo! Wilde! Tem, tem um Wilde! Ah! Meu! Você é da puta! Achei que você um dia me fez! Ah! Ainda não sou mais, feira! Início da rodada! Eu não disse isso não, já parece que apareceu pro matei! Ah! Ah não! Só metade de SZ aparecendo! Cê é foda! Cê é foda! Caralho! Tem ainda onde vir essa porra! É! É! This is war! Trinta séculos do mar! Qual? Olha pra trás! Olha onde que a bala pegou! Ai que buceta! Ai! Ai! Eu que não quis matar! Eu que não quis matar! Eu tô ligado! Vapô! Quando eu minimizei muito! Ah! Deixa eu rodar! Deixa eu dar uns dinheirinho! Deixa eu dar... Ah! Se travou de novo, cara! Quer dizer? Caralho! Mas agora... Caralho! Caralho! Nem... Caralho! Porra! É muito Kid, meu! Ah lá! Humildade! Como fica? É! Caralho! Agora eu não pergunto! Você cê sabe o que é isso? É porra! Lógico! Caralho! Ah, não! Porra! Jogo filha da puta! Eu errei mesmo! Mas foi muito perto! Ah, eu ouvi o barulho do ferrinho do lado Caralho, neguei, tronco Qual que é o nome da música mesmo? Eu baixei ela, agora eu tô... Opa Não Mas foi no regue, mano Caralho Porra, mesmo travando eu vou postar, se foda Não vou nem... Não é porque skill nosso é igual Ta fei Naaaaaaaaaaaãão, errei esse tiro Porra, a foda que ele me encurralou, mano, tá fudido Ta nada Caralho